Nós vamos estar falando hoje sobre, pode colocar o primeiro, família doente, filho ferido. Quem mais te feriu até hoje? Pense nisso e comenta com a pessoa do lado. Quem mais te feriu até hoje? Pensa rapidinho. É você que está aqui do meu lado. Aí a gente já resolve. E quem você mais feriu até hoje? Faz uma retrospectiva e tenta pensar. Quem você mais feriu até hoje? E nós vamos estar hoje, o estudo é baseado em Gênesis 37. Se você quiser acompanhar a leitura. Gênesis 37. Começando no 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, ele era dedo duro. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos. Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, Tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho. E o contou aos seus irmãos e disse, Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, Que sonho é esse que sonhaste? Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquem. Disse, pois, Israel a José, Não apacentam os teus irmãos junto de Siquem? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, Eis-me aqui. E ele lhe disse, Ora, vai e vê como estão teus irmãos. E como está o rebanho. E traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquem. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, Dize, que procuras? E ele disse, Procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te que onde eles apacentam? E disse a que levarão. Foram daqui, porque ouvi-lhes dizer, Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, Eis lá, vem o sonhador mor. Vim, depois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos e disse, Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, Não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José, seus irmãos, tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de israelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então, Judá disse aos seus irmãos, Que proveito haverá que matemos ao nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses israelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E assim continua a história. Gente, vocês veem que isso tudo passa dentro de uma família. Os irmãos, com o ódio do irmão mais novo, resolvem matá-lo. E depois, na última hora, eles resolvem vendê-lo. E assim começa a história de José do Egito. Por que nós estamos usando essa história hoje? É exatamente para nós pensarmos como o que acontece em família, como as famílias procedem. E eu não sei se vocês sabem, mas hoje é a Semana Nacional da Família. As pessoas estão se cumprimentando, mas as famílias nem sempre são os melhores lugares. Muito pelo contrário. Quando nós percebemos, a família é o lugar onde as pessoas mais se machucam. Então, nós vamos conversar sobre isso. A vida de Jacó. Então, foi isso que a gente leu. Só relembrando. Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Jacó era irmão de Isaú. Lembram da história de Isaú? Das lentilhas, do prato de lentilha? Isaac gostava mais de Isaú, porque esse era bom caçador. Mas Rebeca gostava mais de Jacó. Vocês vejam como a história começa. Nós estamos falando de José, que era filho de Jacó. Mas Jacó, quando era filho, já tinha esse problema familiar. Jacó aprendeu com sua mãe e seu pai que existem filhos preferidos e que podemos demonstrar isso. Um não preferia um e o outro preferia outro. Por traição de seu sogro, olha como continua. Jacó casou com Lia, com quem teve seis filhos. Depois casou com Raquel, a mulher que realmente amava, com quem teve seu filho José. Lembram? Que ele queria casar com a Raquel. O sogro enganou, deu a filha mais velha para ele. Quando ele viu, estava com a mulher errada. Ele foi lá, batalhou para ter a Raquel, a pessoa que ele amava. E por isso que ele gostava tanto de José, porque era o filho da mulher que realmente ele amava. Estágios dessa formação, dessa ferida que acontece dentro de casa. A primeira coisa, o trauma, a ferida. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Você nunca passou por isso? Quem aqui sabe que foi o filho preferido, Ergamão? Os dodói. A gente pega eles na saída. Quem aqui foi o filho rejeitado, Ergamão? Isso, a ovelha negra. A gente bate neles depois. Gente, o filho não entende por quê. Por que, de repente, minha mãe gosta mais da minha irmã ou do meu irmão? Por que meu pai gosta mais da minha irmã ou do meu irmão? Por que eu, como mãe, ou eu, como pai, mostro preferência? Então, você acha que o seu filho não percebe? Está aí nascendo uma ferida. A ferida emocional pode começar com uma agressão, um abuso, uma rejeição ou uma perda. A maioria das nossas feridas são abertas quando ainda somos crianças e dentro da família. Muitas outras feridas são abertas em relacionamentos abusivos, sejam eles na escola, trabalho, casamento. Gente, criança é que nem cimento fresco. Quanto mais novo, maior a marca que você deixe. E a criança, mesmo sem falar, ainda quando ela tem um aninho, ela já está olhando para ver a tua feição de aprovação ou não. Estudos mostram que as crianças vão pesquisando e vendo como a criança reage à rejeição ou à indiferença do pai e da mãe. Tem um estudo com o macaquinho, eu e os macaquinhos, colocaram dois bonecos. Um boneco tinha uma mamadeira que o macaquinho tomava, e outro boneco era forrado de um pelo quentinho, onde o macaquinho dormia. Fizeram um som tremendo, quando o macaquinho estava brincando, e com medo, ele veio e se alojou na parte onde tinha o aconchego e o calor. O que nós precisamos entender muito cedo? A criança precisa receber do pai e da mãe, da sua família, esse aconchego. Senão a ferida começa a se instalar. A ferida costuma ter sua base em muitos transtornos de ansiedade e de muitos quadros depressivos. Passamos a viver o mundo que nos fizeram crer. Nossa percepção fica seletiva e um significado individualizado. Nós somos o espelho com que as crianças se veem. Se você diz para uma criança que ela é burra, ela vai acreditar que ela é burra. Se você diz que ela é capaz, ela vai acreditar que ela é capaz. Eu não sei quantos aqui acreditaram que existia cegonha, e foi a cegonha que trouxe você. Lembra? Você hoje diz, mas como era burro. Mas a criança crê. Lembra quando você comia uma sementinha de laranja e a tua mãe olhava, vai nascer laranja agora dentro da tua barriga. E você não queria mais tomar água, para não nascer o pé, não crescer na tua barriga. E todo dia você abria a boca para ver se a folha já estava aparecendo da árvore. Gente, a criança é inocente. E aquilo que falaram para você e para mim, nós acreditamos até hoje. E tem gente que acredita na sua incapacidade, porque, infelizmente, foi educado por pessoas doentes que passaram a sua ferida. É isso que essa história bíblica fala. As feridas, elas nascem e elas vão dando continuidade de geração em geração. Por isso que nós estamos aqui, para colocar um basta nesse ciclo dessa ferida. Porque nós queremos ser bênção para a nova geração. Estudiosos falam, gente, que está nascendo a penúltima geração antes da vinda de Jesus. Ou seja, as criancinhas que estão nascendo vão ser os pais da última geração. Nós precisamos fortalecer, e essa precisa ser uma geração curada, porque, teoricamente, é ela que vai enfrentar a besta do apocalipse, é ela que vai enfrentar o anticristo. E como nós temos preparado essa geração? A reação à dor. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gente, como o ódio aparece dentro de casa. Às vezes, irmãos que não se falam há anos. Ou, às vezes, mesmo com a mãe ou com o pai. Eu conversava com uma senhora que chorava, ela dizia que a mãe está muito doente. E uma joia de família, a mãe disse, eu vou dar para fulana de tal, que não é nem parente. E a filha disse, mamãe, mas por que não eu que estou aqui do teu lado? Ela olhou para a filha, para você, não. E aí ela chorava, ela dizia, Silvana, mas por quê? Por que minha mãe nunca me amou? Por que minha mãe sempre disputou afeto? Por que sempre entrou em disputa comigo? E com você pode ter sido a mãe, pode ser o irmão, pode ser o pai, mas isso perpetua enquanto você não der um basta. A propagação da ferida ou a busca da cura. Pessoas feridas normalmente ferem na casa, no trabalho, na escola ou na igreja. Se você foi rejeitado pelo seu pai, é uma tendência muito grande de você vir rejeitar o seu filho. Você vê no seu filho você mesmo e você vai fazer o papel do seu pai. Eu não sei se você já se flagrou, às vezes, falando as mesmas palavras duras que você um dia ouviu. Você não tem jeito, mas é muito burro, mas é relaxada, não sabe fazer nada direito. E quando você fala, parece que você está ouvindo a mãe ou o pai que um dia falou para você. Isso é exatamente a perpetuação da ferida. As toxinas emocionais podem ser expressas no físico da própria pessoa através de doenças psicosomáticas. As pessoas começam a traduzir com úlcera, dores nas articulações, ela começa a converter uma dor que ela não sabe dar conta. As crianças, às vezes, elas não têm para onde expressar essa dor. Aí elas batem a cabeça na parede. Algumas crianças começam a ter enurese noturna, pesadelos. As crianças que são dadas à adoção, normalmente elas não crescem unha e o cabelo, elas perdem. Tudo reflexo do sinal de uma rejeição. As necessidades básicas para o desenvolvimento saudável de uma criança. Quem aqui tem filho até cinco anos? Para eu ter ideia. Ótimo, um grupo bem bom. Quem tem filhos de cinco a dez? Só para eu ter ideia. Quem tem de dez para cima? Esses, no final, a gente intercede. Está bom, gente? Estão precisando. Se você já tem filho adulto, gente, é importante você prestar atenção, você ajudar. Nós estamos precisando de pessoas que sejam mentores e outros. Como é comum hoje você ver uma mãe ou um pai que não aguenta o seu filho? Eles são filhos com dezenove, vinte anos e dizem, cala a boca. Você acha que é só você que tem necessidade? Estou aqui no meu WhatsApp. Cala a boca. Fica quieto. Por quê? Ele está tão criança quanto o filho. São pessoas que são mães e pais sem maturidade necessária. E nós não temos que ir lá recriminá-los. A gente tem que ir lá mentoreá-los. Ajudá-los a amadurecer o que eles não amadureceram, para que eles não prejudiquem mais ainda essa nova geração. O amor incondicional, aceitação e afeto. Gente, como a criança procura a aceitação do pai e da mãe? Ela olha, ela faz uma coisa e ela olha para ver se o pai e a mãe dizem muito bom. Pai, ó, ó, pai, pai. Vai subindo o escorregador. Pai, pai. E o pai no WhatsApp. Estou olhando. Estou olhando. Não está, não, pai. Pai. Às vezes, as crianças começam a dar problema, porque só assim o pai e a mãe dão atenção para eles. Porque, quando eles estão fazendo coisa certa, ninguém dá atenção. Está. Uma amiga minha, ela fez um curso. nos Estados Unidos, eles entregam ao Estado algumas crianças que eles não aguentam em casa. Antes dos cinco anos, os pais entregam, porque eles não aguentam. As crianças se tornam pessoas muito difíceis. E aí, o governo interessado financiou e descobriram uma técnica em psicologia, e essa minha colega foi fazer a formação nos Estados Unidos. E ela disse, Silvana, creia. A técnica, basicamente, é a atenção. E aí, ela foi fazer uma consultoria na casa de uns pais, onde a criança de quatro anos não parava um minuto para pintar um papel. E aí, ela explicou aos pais, ela trabalha como uma consultora, explicou como funcionava e tal, e disse para o pai, pai, a cada um minuto, você vai chegar nele e vai elogiar o que ele está fazendo. Tudo bem? Ele, tudo bem. Ela e a mãe ficaram retiradas. Aí, o pai disse, olha, esse papel, o pai quer ver você riscar, pintar. Está bom? Está bom. O pai já vem. Aí, o pai ia. Daqui a pouco, voltava. Que lindo, muito bom. Ele, estou pintando, pai. A criança ficou dez minutos seguidos. Uma criança que não ficava um minuto. E, nas próximas vezes, a criança foi passando para 15, para 20 e até 30 minutos. parada, fazendo uma atividade, porque ela tinha a atenção do pai. Gente, o que nossas crianças têm inventado para ter a nossa atenção? Parece que a gente só está enxergando quando começa o problema. Mas a gente precisa dar essa atenção com um amor incondicional. Você fez isso e eu não gosto mais de você. Mãe e pai não querem mais saber de você. Gente, é a última coisa que nós podemos falar. Eu te amo. Mas isso que você fez, nós vamos corrigir. Você tem que separar o erro da criança. O que você fez não está bom. Mas eu amo você. Mãe, você está triste comigo? Não. Eu estou triste com a tua desobediência. mas você, eu amo muito. Isso é importante. Esse amor incondicional. Nós aprendemos esse amor com Cristo Jesus. Deus não vira o rosto dele quando nós erramos. Muito pelo contrário. Assim como a parábola do filho pródigo. O pai nunca deixou de ter esperança que o filho ia voltar. E a linda parábola do filho pródigo que o filho chega. O pai podia olhar. Cadê a herança? O que você fez? Nem aplicou? Mas é burro. E olha, olha a tua roupa. Cheirando porco. Vai tomar banho. Não. O pai chamou os empregados. Troque, coloque. E colocou um anel. Dizendo. Você continua sendo meu filho. É esse amor incondicional que nós temos que dar para os nossos filhos e para as nossas crianças. Mas temos que cuidar. Com segurança e proteção. Nós temos que dar esse papel. Nós é que damos a segurança. Nós que damos a proteção aos nossos filhos. Eles precisam saber que tem a gente do lado deles. Eles precisam saber que podem contar com a gente. Mãe, olha lá na escola, estão me batendo e tal. bater em você, vai apanhar em casa também. Porque eu já te disse, filho meu, não pode apanhar. Se apanhar lá fora, apanha aqui dentro. A criança, onde que ela vai se acolher? Onde que ela vai se sentir protegida? Ela precisa ser acolhida, entender o que passou. Os ditos bullying na escola. Quantas crianças ficam em silêncio e não contam nem para os pais com medo de serem criticados? Elas precisam ser acolhidas, entendidas, e o pai e a mãe precisam ir lá. Onde o filho estiver errado, em casa você conversa e corrige. Mas ele precisa entender que ele tem em você alguém que vai protegê-lo. Eu já ouvi muitas vezes pessoas contando que elas foram contar para a mãe sobre um abuso sexual e a mãe mandou calar a boca. Fique quieta. Senão, o que os outros vão pensar? E o que você fez para essa pessoa fazer isso com você? Gente, nós precisamos da segurança e proteção. E esse é o que eu acho que a gente tem mais falhado como uma geração de pais e mães. é limite com os nossos filhos. Eu conversava com uma estudiosa e ela dizia, Silvana, o problema é que sempre nós tivemos os nossos pais como conhecedores. Então, nós, como os filhos, abaixávamos a cabeça porque o pai entendia mais, a mãe entendia mais. Hoje, o conhecimento é dividido com os filhos. Filho, vem cá. Esse celular novo, o pai não está entendendo. Como que é? Está aqui, pai. O que você quer? Está, aplicativo. Está aqui. Calma. Daqui a pouco. Filho, o computador aqui travou. Que travou, mãe? Você nem ligou na tomada? Vai. Então, é dividido. Filho, o que eu compro aqui? Qual o plano que eu pego? Qual que é a internet melhor? Então, hoje, os filhos olham para o pai e para a mãe. Oh, meu mongo. Não entendem nem nada. Passam o pai e a mãe para trás. E os pais vão liberando a geral. E os filhos começam a mandar. Eu lembro uma adolescente que os pais trouxeram. Ela estava se mutilando, cortando o pulso. E aí, eu fui conversar com ela. Ela disse, eu estou muito triste, muito angustiada. Eu, por quê? O menino que eu gosto na escola não gosta de mim. Eu disse, mas tem outros. Olha para os outros. Não, é aquele que eu quero. Aí, eu fui conversar com o pai e com a mãe. O pai e a mãe tinham ela como única filha. E ela é ela que mandava em casa. Eu quero comer peixe hoje. Filho é frango. Eu quero peixe. Está bom, filha. Nós vamos descongelar o peixe. A gente já faz peixe. Eu não quero comer hoje no meio-dia. Eu quero comer uma hora. Não estou com fome. Está bom. A gente vai comer uma hora. E aí, eu conversava com os pais. Eu disse, é importante a filha de vocês aprender a se frustrar. Doutora, por que eu vou frustrar se eu posso dar? Enquanto eu tiver dinheiro, ela vai ter tudo o que ela quer. Eu disse, então, por favor, compre o mocinho da escola que não quer gostar dela. Vocês percebem? Já pensou a futura geração se suicidando na frente de uma vitrine porque não tem dinheiro para a bota? Eu queria essa bota. Vou me matar. Não tenho meu número. Vou me esfaquear. Porque não tem limiar para a frustração. A angústia é um sentimento que eles não conhecem. Por isso eles se mutilam, porque a dor física ajuda a distrair da angústia que sente. A frustração tem que começar de pequeno. Chorou? Que bom, está treinando os pulmões. Sério, gente. Não é porque a gente quer ser sádico, querendo que os nossos filhos sofram. Não. Nem tudo na vida a gente vai ter. E é importante a gente aprender a esperar. É importante a gente aprender a frustrar. Porque, senão, quando eles crescerem, vai ser a base de álcool e droga que eles vão suportar a vida. Então, o limite é tudo que você possa diferenciá-lo das outras pessoas, mostrando onde você começa e termina. Quanto mais uma criança conhece os limites, mais segura se sentirá. Você diz, como assim, Silvana? Imaginem vocês se hospedando na minha casa. Chegaram com a mala. Eu olho para vocês. Coloquem a mala aí. Estou tendo que fazer outra coisa. E sumam. Vocês vão colocar a mala. Gente, e agora? Ela sumiu. Eu acho que vou ficar sentada aqui. Tem uma cadeira. Será que ela vai demorar para voltar? Vocês vão ficar bem? Vocês vão ficar inseguros. Não sabem se dá para abrir aquela porta, se não tem um pitbull de guarda. Então, você vai ficar parado. Agora, se vocês chegarem na minha casa, chegam com as malas. Oi, tudo bom? Vem cá. Esse aqui é o quarto de vocês. Vocês tomam um banho aqui. Vem cá. A geladeira está aqui. Isso aqui vocês podem pegar. Esquenta no microondas. Eu vou ter que sair, mas esteja à vontade. A TV. Aqui estão os canais. O Wi-Fi. A senha é essa. Depois, mais tarde, eu volto. Qual situação que você vai se sentir mais seguro? A segunda. Por quê? Eu mostrei todos os limites para vocês. O que vocês podiam e o que vocês não podiam fazer. Com a criança é igual. Quanto mais você explicar, melhor vai ser. Eu conversava com uma moça que foi adotada. E ela sofre muito. Porque ela é rejeitada em tudo que é trabalho, em tudo que é amigos. E eu explicava para ela algumas coisas. Ela disse, Silvana, eu faço tudo errado. Porque, na realidade, ela foi adotada para um casal muito idoso. Que não colocou limite na vida dela. Eu lembro de uma outra que também foi adotada para um casal idoso. E o pai virou para ela assim, filha, tudo bem se você quer usar droga. Mas você sempre tem que ter dinheiro para pagar aquilo que você quer usar. Porque eles não sabiam dizer não. Então, o limite é essa necessidade que a criança precisa receber do não. A criação de limites é um processo contínuo. Mas os estágios mais importantes se encontram nos primeiros anos. Minha sobrinha é neuropediatra. E ela disse, tia, hoje as pesquisas mostram que até a criança ter horário para mamada, mostra e passa para a criança noções de limite. Então, no primeiro momento, o pediatra disse, é livre, demanda, para a mãe começar a produzir leite. Começou a produzir leite, tem que ter horarinho. Aí a criança vai saber trabalhar com limite. Ora para dormir, ora para comer, ora para brincar. Ter limite. Aí as pessoas chegam assim, Silvana, mas hoje está tão complicado. Lá em casa, computador, eu digo, desliga, não desliga, desliga, vai para debaixo da coberta, fica fazendo embaixo da coberta, a mãe abre a porta. Está tudo escuro, ele está dormindo. Quer nada? Debaixo da coberta. Está lá com o WhatsApp. Então, como a gente é a geração dos bobos, burros, que não sabe direito as coisas, a gente chama alguém que sabe mais. Fátima, por favor. A Fátima é uma experte no assunto por dois motivos. Porque ela entende da área e porque ela tem dois filhos. Então, a Fátima vai compartilhar com a gente o que ela fez com relação a limites pela questão do uso do WhatsApp e da internet. Boa noite. Eu trabalho com tecnologia já há mais de 20 anos. Então, lá em casa, tem coisas que não é diferente da casa de vocês. Vai dormir, desliga o jogo, desliga o celular, mais cinco minutos, mais cinco minutos, e assim vai. Então, eu tive que usar a tecnologia também para que eu pudesse conseguir dar um pouco de limite sem que eu tivesse conflito. Porque o limite na internet sempre é muito conflitante com os filhos. Eu tenho um filho de 13 anos e um filho de 10. O filho de 12 anos, até 12 anos, eu não tive nenhum problema, era tudo tranquilo, era liberado, ele sabia se dar o limite, mas depois dos 13 anos ficou um pouquinho difícil. Então, o que eu fiz? Quando você coloca uma internet na sua casa, quando você liga um cabo de internet, a operadora chega e conecta em um equipamento que tem o nome de roteador, ou modem, ou access point, cada técnico usa de uma forma. Aquele modem, ele tem recursos que você consegue colocar limites de horário. Então, por exemplo, normalmente o técnico da operadora instala a internet e te dá um nome de uma rede e uma senha. Isso é o padrão. É possível, na maior parte dos equipamentos, é possível que você crie outras redes, segmente várias redes na sua casa e coloque senhas diferentes com limites de horário. Então, o que eu fiz lá no meu caso? Eu criei uma rede chamada PAIS, e essa rede PAIS, sei lá, Família Valente, Fávero, PAIS, essa rede, eu e meu marido que temos a senha, e ela é aberta o dia todo, 24 horas por dia. Criei uma outra rede chamada Pedro, a qual eu tenho um contrato com ele, ele assinou um contrato comigo, é claro que ele sabia dos limites antes de eu colocar, para ele não ficar também um pouco revoltado. Ela funciona das 7 da noite às 10 da noite, 9 e meia, 10 horas mais ou menos, ela se desliga sozinha. Então, eu não tenho mais o problema de ficar pedindo para que meu filho pare de usar o celular. Então, o conflito acabou. É claro que na primeira semana eles ficam um pouco bravos, tanto é que quando a Silvana me mandou o WhatsApp, Fátima, você explica como funciona? Eu falei para o meu marido, Francisco, a Silvana me chamou para explicar como funciona a questão de colocar horários na rede. Aí meu filho lá do quarto, já, claro, ele não ia perder a oportunidade, ele diz assim, então, quer dizer que você vai ensinar os pais da igreja a escravizarem seus filhos? Aí eu digo, não, eu não vou ensinar os pais a escravizarem, eu vou ensinar os pais a não deixarem seus filhos serem escravos da internet, porque a concorrência é muito desleal. A gente é vídeo no YouTube, é o jogo, é os amigos no WhatsApp, contra, do outro lado, estão os pais pedindo para ver um filme juntos, pedindo para uma conversa, pedindo para um convívio, e é muito difícil para nós, como os pais, tirarmos isso deles. Então, mudou muita coisa na minha casa com isso. Então, é bastante simples, vocês podem procurar um técnico ou me procurem, eu explico para vocês com mais detalhes, mas, basicamente, você consegue. Dentro da mesma internet de casa, você cria mais de uma rede e coloca horários em cada uma delas. Então, como eles não têm a tua senha, eles não vão ter a internet aberta. E tem outros softwares também que é possível instalar, tanto em mobilidade, no celular ou no tablet, como também no computador, que faz o filtro do conteúdo, que é outro problema. É claro que a conversa, o esclarecimento, a conscientização está acima de qualquer coisa, mas, às vezes, a gente precisa usar um pouquinho a tecnologia para nos ajudar e trabalhar ao nosso favor. Está bom? Obrigada, Tati. Obrigada. Gente, limite tem que começar o quanto antes. Como dizia aquela historinha do gaúcho, que o gaúcho veio dos Pampas, veio lá para a capital, e, de repente, ele nunca tinha visto um trem daqueles de Maria Fumaça. Bate lá nos Pampas, não tem desse tipo de boi? Que é solta fogo pela ventana? Aí o gaúcho, mas pegou o cavalo, laçou a Maria Fumaça, e a Maria Fumaça arrastou o gaúcho, quase matou o gaúcho. Depois de três semanas de UTI, o gaúcho recebe a alta do hospital, saindo quebrado. bate, eu vou voltar para a minha terra, porque aqui os bois dessa terra são muito bravos para esse gaúcho. Quando ele passou na frente de uma loja de brinquedos infantis, viu um trenzinho de criança, mas não contou até três. Pegou o revólver, pá, pá. A dona da loja veio louca, o senhor é doido, olha o que o senhor está fazendo. Bah, senhora, se soubesse o que eu estou fazendo, não brigava, me agradecia, porque esse tipo de boi, você pega de pequeno, depois de grande, ninguém segura. Gente, filho é a mesma coisa. Ou você dá limite de pequeno, depois de grande, ninguém segura. Então, você não tem que ter dó. Aquilo que a Fátima falou, sempre conversando, sempre explicando para a coisa caminhar. A busca da cura enquanto filhos. Quem aqui é filho? Todo mundo. Se você está aqui, você foi filho de alguém um dia. Então, a primeira coisa, gente, reconhecer a necessidade de ser curado. Avalie dentro de você. Já está tudo curado? Ou tem uma magoinha ainda? Tem alguma coisa? Então, nós não podemos fraudar, disfarçar, não ser ninguém além de nós mesmos. Temos que trazer o verdadeiro eu à presença de Jesus. Se afirmamos que estamos sem pecados, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, a primeira pergunta, existe alguma mágoa? Tem gente que fala, eu não vou falar mal do meu pai e da minha mãe. Não é falar mal, gente. É admitir, me machucar. Então, eu tenho que crer o quê? Que Deus me ama acima daquilo que eu recebi. Eu preciso crer que em Deus eu posso ter a mãe e o pai que eu sempre procurei. Às vezes, a gente faz aquelas coisas, na minha época, tinha John Boy. Boa noite, John Boy. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Aqueles filmes americanos, tudo lindo. Aí você diz, e linda na tua casa, vai dormir de uma vez, moleque. Boa noite, papai. Cala a boca, ainda está acordado. Não foi aquilo que você queria. Então, a gente precisa exatamente o quê? Eu vou procurar isso em Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus te ama e não há nada que você faça para mudar isso. E, se você desejar, Deus sempre está com a mão estendida. Toda palavra que diz que você não é bom o suficiente para Deus te amar, que nem Deus te ama, é mentira do inimigo para te enganar. O amor de Deus, ele permanece intacto conosco. Não há nada que você faça para fazer com que Deus te ame mais. Porque Ele já te ama no máximo. E isso, gente, cura a alma. Eu posso encontrar em Deus o pai e a mãe que eu não tive. Nossa salvação e força reside na confiança total em Jesus. Crer que sou um com o Senhor. A morte de Jesus é a minha morte. E, por último, decidir sair da passividade, abandonar o mundo de autopiedade, medos, revoltas e culpas e ativar a vontade de seguir a Deus. Decidir obedecer a Deus de modo incondicional. Permitir que a sua palavra ative nossa mente e descongele os nossos corações. Às vezes, nós assumimos uma postura de coitado de mim, olha o que fizeram comigo, ninguém me entendeu, ninguém me amou suficientemente. Você fica nessa postura. E o que eu estou dizendo nesse passo? Você crer e buscar em Deus a cura dessa ferida. Eu não fui amado como um filho, como filha, como eu precisava. Mas hoje vai terminar esse ciclo dessa ferida. Porque eu decido procurar em Deus tudo aquilo que faltou na minha casa. E, com isso, eu posso ser tratado para ser o pai e a mãe que Deus quer que eu seja. só que se você ficar nessa postura de autopiedade, tendo dozinho de você mesmo, você vai ter que ficar sentado na beira do caminho chorando, esperando que alguém venha cuidar de você. Deus já está te esperando, mas Ele não quer para você ser uma pessoa infeliz, Ele quer você vitorioso. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, todo o pensamento de derrota, todo o pensamento de rejeição, Senhor Deus, eu entrego. E eu quero que isso seja substituído pela Tua palavra. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Eu ouvi toda a vida minha mãe e meu pai falando as neiras sobre mim. A partir de agora, eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Uma vez eu contei aqui que eu estava orando com uma senhorinha e ela dizia, Silvana, eu sempre me achei um levante branco que não servia para nada na vida das pessoas. E aí eu disse para ela, feche o seu olho. E o que Deus fala para a senhora? E aí a lagriminha dela começava a cair e ela disse, Silvana, eu vejo uma pombinha branca. Em Deus, eu sou uma pomba branca. Ele me vê abençoando a vida das pessoas. Deus escreve uma nova história. Só que primeiro eu preciso crer que Ele me ama e eu preciso decidir que Ele haja na minha vida. Depender do Espírito Santo diariamente para ouvir a voz de Deus contra as mentiras e Satanás, para agir no novo padrão que Deus lhe deu, para resistir o padrão anterior que te mantinha cativo e não dar lugar ao diabo. Eu normalmente trabalho muito isso com as pessoas. O que você pensa de você? Eu estava conversando com um rapaz e ele dizia assim, Silvana, eu sempre me achei um burro. Eu sofri bullying na escola. Todo mundo me dizia que eu era burro. Eles abaixavam a minha calça e eu passava e eu passava muita vergonha. E eu disse, e agora? O que Deus diz para você? Que eu sou capaz em Cristo Jesus de superar os obstáculos. Como falam, Deus não tirou Daniel da fornalha, mas Ele caminhou com ele na fornalha. Deus não vai tirar os problemas da tua vida, mas Ele vai caminhar com você nos seus problemas. Por isso você se sente capaz. A busca da cura enquanto pais, a todos os pais presentes. O texto anexo foi entregue pelo professor de ética e cidadania, Sr. Roberto Candelori, na Escola Objetivo, em São Paulo. A única condição é que ele pediu que essas crianças lessem esse texto ao lado dos pais. O texto foi transcrito e publicado recentemente depois da morte estúpida de Tarsila e de Maria Eduarda, ambas de 16 anos, em Maracaípe, Porto de Galinhas, depois de 13 dias desaparecidas. As mães revelaram desconhecer os proprietários da casa onde as filhas tinham ido curtir o fim de semana e a tragédia abalou a opinião pública e o crime permanece desconhecido até hoje. Pais maus. Um dia, quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e mães, eu hei de dizer-lhes, eu vos amei o suficiente para lhes ter perguntado aonde iam, com quem iam. Ele está no automático. Dá para você voltar? Voltou? Voltou? isso. Pode passar? Eu vos amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e ter feito um com que eles soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu vos amei o suficiente para lhes ter feito pagar pelos rebussados que tiraram do supermercado ou pelas revistas do jornaleiro e dizerem... Você vai ter que controlar porque ele está no automático. Deu? Voltou? Eu acho que não, não voltou naquela outra parte. Eu leio daqui. Voltou? Eu vos amei o suficiente para lhes ter feito pagar pelos rebussados que tiraram do supermercado ou pelas revistas do jornaleiro e dizerem ao dono nós tiramos isso ontem e queríamos pagar. Eu vos amei o suficiente para ter ficado em pé junto deles duas horas enquanto limpavam seus quartos, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu vos amei o suficiente para lhes deixar ver além do amor que eu sentia por eles o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu vos amei... Essas foram as mais difíceis batalhas travadas. Estou contente em vencer porque no final eles venceram também. E qualquer dia quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães e lhes perguntarem se os seus pais eram maus e meus filhos vão lhes dizer. insistiam que lhes disséssemos com quem íamos sair mesmo que demorássemos apenas uma hora ou menos. Nossos pais insistiam sempre conosco para lhes disséssemos sempre a verdade e simplesmente apenas a verdade. E quando éramos adolescentes eles conseguiam até ler os nossos pensamentos. Obrigada, pastor. Nossos pais não deixavam os nossos amigos trocarem a buzina para os que saíssemos tinham que subir bater a porta para que os nossos pais os conhecessem. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 12 anos tivemos que esperar pelo menos 16 para chegar um pouco mais tarde e aqueles chatos levantavam como é chato. Ele está no automático. Sim, os nossos pais eram maus eram os piores do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais ovos torradas. As outras crianças bebiam refrigerantes e comiam batatas fritas e sorvetes ao almoço e nós tínhamos que comer arroz feijão carne legumes e frutas. Nossos pais tinham que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Por causa dos nossos pais nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo ou em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Insistiam que lhes disséssemos com quem íamos sair mesmo que demorássemos apenas uma hora e menos. Nossos pais insistiam sempre conosco para que lhes disséssemos sempre a verdade e simplesmente apenas a verdade. E quando éramos adolescentes eles conseguiam até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Foi tudo por causa dos nossos pais. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o melhor para sermos pais maus, como eles foram. Acho que esse é um dos males do nosso mundo hoje. Não há tantos maus pais o suficiente. Queridos, se maus pais é colocar limite nos nossos filhos, é censurá-los dos maus comportamentos, da falta de educação, nós precisamos ser esses pais que não agradam os filhos, mas que entenderam o dever que Deus colocou nas nossas mãos. Nós somos responsáveis pela nova geração que está crescendo. E eles precisam entender os limites para aprender a respeitar, não só a nós como pais, mas entenderem até a respeitar as leis de Deus. Essa nova geração não aceita Deus, não aceita a palavra de Deus, porque eles não aprenderam nem nos respeitar, quanto mais a Deus que eles não conseguem ver. Se a palavra de Deus está sendo retirada da vida dos nossos filhos, nós somos os principais responsáveis por isso. Então, num primeiro momento, eu queria que você, que tenha uma mágoa com seu pai e com a sua mãe, ficasse de pé no seu lugar, no simbolismo de dizer eu estou decidindo aqui perdoar o meu pai e a minha mãe. Eu não quero mais carregar essa mágoa. E eu quero substituir toda a minha expectativa que eu tive no pai e na minha mãe, substituir pelo amor e pela presença de Deus. Então, você que ainda tem uma mágoa com seu pai e com sua mãe, eu peço que fique de pé no seu lugar para que a gente faça essa oração. Amém? Mais alguém? Isso. Amém. Nós vamos fazer essa oração agora, junto com você. Eu peço que a igreja toda, mesmo sentada, ore em voz alta para apoiar esses irmãos que vão estar orando também. Vocês repitam essa oração comigo. Senhor Jesus, eu resolvo abrir mão de todas as más memórias, de todas as lembranças de abandono, rejeição e punição cruel que eu recebi do meu pai e da minha mãe. em nome de Cristo Jesus eu abro mão disso e declaro que eu confio no teu amor. Eu confio que o Senhor me ama e eu sei que o Senhor é capaz de suprir de toda a minha necessidade de amor e de aceitação. Por isso, em nome de Jesus, através do teu santo espírito, traz a cura e traz a tua presença amorosa, amorosa, curativa, dentro da minha vida. Eu recebo isso em nome de Jesus. Amém. Você que está sentado do lado dessa pessoa que está de pé, dê um abraço em nome do pai e da mãe dessa pessoa, dizendo, perdoa, você é um filho amado, você é uma filha amada, abraça, não deixa ninguém sem receber abraço desse que ficou de pé, você é amado no Senhor. Amém. Dá esse abraço. Abençoa a vida desse filho. Agora, você que é mãe e pai, que tem se sentido fraco, tem se sentido sem sabedoria, desanimado com a educação dos seus filhos e você quer tomar uma nova disposição, eu creio que Deus vai comigo, vai me dar sabedoria e todo mau espírito que está na minha casa, tomando conta da vida dos meus filhos, me trazendo esse desânimo, eu quero reprender ele em nome de Jesus, você vem à frente porque nós vamos interceder por você. você é pai e mãe que entende que precisa de uma unção da parte do Senhor para voltar para casa exatamente com o espírito de ousadia para ter a atitude correta, sábia da parte do Senhor para educar aos seus filhos. Vem à frente agora, em nome de Cristo Jesus. Pastor Marcos, vem aqui, por favor. O pastor vai orar pelos homens e eu vou orar pelas mulheres. O pastor vai orar pelos pais e eu vou orar pelas mães para que Deus traga sabedoria. Pai querido, aqui estão os teus filhos e nós homens que somos pais, nessa noite nós pedimos ao Senhor Pai, em nome de Jesus, restabelece o nosso sacerdócio, Senhor. Fazem-nos de novo, Senhor, homens de verdade, homens que são capazes de fazer uma mulher se sentir segura, amada, aceita, respeitada, valorizada. Um homem que é capaz de olhar nos olhos da sua mulher e dizer que a ama e que é capaz de morrer por ela. Senhor, nós homens queremos resgatar o teu amor, o mesmo amor que o Senhor tem pela igreja, que o Senhor morreu por ela. Nós pedimos que esse mesmo amor invada os nossos corações, que os nossos olhos sejam somente das nossas esposas, que o nosso coração seja só delas e que a nossa vontade esteja para elas, para abençoar, cuidar, proteger, amar. porque quando um homem ama sua mulher os seus filhos se sentem seguros. Senhor, nos ajude como homens a dar os limites dentro da nossa casa, Senhor. Dizer onde começa e onde terminam as coisas, não como machistas nem autoritários, mas como aquele que tem autoridade que vem do céu, que vem de Deus. Senhor, nos ajude a olhar nos olhos dos nossos filhos e ajudá-los em tudo que precisam, a darmos atenção certa no tempo certo. Senhor, nos ajude a sermos melhores. Pai, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos reposicione espiritualmente. Nós clamamos ao Senhor porque não aceitamos mais ser os mesmos, mas pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, unção, ousadia, coragem para colocar a nossa casa em ordem de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não aceitamos, Senhor, nos acovardar, não aceitamos nos intimidar, nem recuar, muito menos desistir, mas nós acreditamos que o Teu Espírito que está em nós é um Espírito de coragem, de ousadia, de unção e de poder que o Senhor nos deu para avançar, para conquistar, para declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa casa. Por isso, Pai querido, nós reconhecemos que somos falhos e que viemos de lares que foram falhos também, mas também decidimos hoje que tudo isso termina em nós e que a partir de nós se abre um novo céu sobre as futuras gerações, uma nova realidade espiritual, livre de todas as intenções perversas do diabo. Uma família santa, uma família que Te ama, uma família que depende do Senhor, uma família que se perdoa, uma família que é digna de ser lembrada porque se abraça e porque chora junta. Senhor, nos ajude a sermos esses homens. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pai querido, agora Senhor Deus, como mães nós nos colocamos no Teu altar, Senhor. Pai Santo, quantas vezes, Senhor, nos sentimos sozinhas, Senhor Deus, nessa batalha de cuidar dos nossos filhos, Senhor. Agora, em nome de Cristo Jesus, nós queremos declarar nunca mais sozinhas, sempre orientadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, nos faz mulheres mais do que falantes, mulheres intercessores, dentro da nossa casa, Senhor. Senhor Deus, a autoridade do Teu Santo Espírito nos acompanhe, Senhor. Que dia e noite a gente interceda pelos nossos filhos, pela nossa casa. Pai, nos dá discernimento do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Nos dá visão, Senhor Deus, entendimento dos bons e dos maus amigos, entendimento de saber, Senhor, dizer não e sim. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor, toda ira, Senhor, toda desistência, Senhor Deus, toda falta de domínio próprio, Senhor Deus, sai em nome de Cristo Jesus. Queremos ser mulheres cheias do Teu Santo Espírito, Senhor. Mulheres conhecidas pela sabedoria vinda do alto, Senhor. Pai Santo, que os nossos filhos nos temam, não pelas nossas palavras ou atitudes, mas porque eles reconhecem a Tua presença na nossa vida, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito em nós, Senhor. e Pai Santo, que a fé venha, Senhor, pelo aquilo que nós queremos que o Senhor pode fazer. Muda a nossa visão pelos nossos filhos, nos tira a discriminação, nos tira, Senhor Deus, o mau comportamento, nos tira a crítica sobre a vida deles, Senhor. Pai Santo, usa a nossa boca como palavra de vida, Senhor, que quando a gente falar, Senhor Deus, os nossos filhos sejam um campo, Senhor, que vão florescer e vão dar fruto, Senhor Deus, porque a nossa boca, Senhor, é a Tua boca, Senhor. Da nossa boca vai sair a Tua palavra, Senhor. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, voltamos para os nossos lares, crente, Senhor Deus, não naquilo que a gente pode, mas naquilo que o Senhor vai fazer através das nossas vidas, porque o Senhor nos chamou, Senhor Deus, para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Toda a nossa herança, Senhor Deus, é Tua herança. A nossa casa é a Tua casa. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Amém.